Salve, gurus da Blazer Group! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje, galera, oficializado a entrada do nosso querido TRK, né, aqui na Line Up da Made in Brasil da MIBR. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, vou conversar com vocês um pouco, trocar uma ideia, dar um pouquinho da minha opinião, trazer algumas informações do jogador. Então, bora pra vinheta, bora pra Into e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, quero pedir gentilmente pra você, cara, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like larap, pode ser no final do vídeo também, caso você tenha gostado, ou caso tenha se sentido confortável nesse humilde canal. Hoje falaremos do nosso querido TRK, tá? Vou trazer algumas informações também pra vocês sobre o jogador, também vou ter aqui a minha colinha, ó, minha colinha tá por aqui também, porque, ó, Sr. Alencar Rossato. Rossato, ó, tem um primo meu que se chama Thales Rossato, viu? Pode ser parente meu, parente do meu primo. Jogador, né, ex-jogador da Team One, está na Team One desde 2015, e pelo que eu dei uma lida, galera, o TRK, ele chegou na Team One em 2015, ele tinha alguns problemas, ele morava no interior de Goiás, então ele tinha alguns problemas com internet, locomoção, então ele chegou na Team One em 2015, ficou ali meio que parado na Team One até 2016, e foi em 2016, 2017, que ele começou a jogar de fato pela equipe, né, pelo que eu vi, ele se mudou pra São Paulo, né, onde a Team One tinha uma sede, né, e o pessoal da Team One em 2018 se mudou também pros Estados Unidos, e desde então está lá jogando e participando dos campeonatos. Esse jogo que tá passando na tela aqui pra vocês lá, o fundo, é o jogo que foi entre Team One e Cloud9, talvez o jogo mais emblemático da Team One, não sei, mas foi um jogaço, inclusive a line-up da Team One era TRK, Maluk, Michel, Kaique e IDK, contra Cloud9 de Tarik, Steel, Skadoodle, Outmetic e Rush. Então esse jogo aqui, se não me engano, foi em 2017 que rolou, estamos na câmera do TRK, pra gente ter um pouquinho, pra gente ver como o TRK jogou nessa partida e tal, eu vou ser bem sincero com vocês, galera, esse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo, informativo, é um pouquinho de tudo, na verdade, eu acho que é muito legal o nosso canal, vocês também terem voz, então esse vídeo aqui, por favor, coloque nos comentários qual é a sua opinião, se você acha que melhorou, que vai melhorar, o que vai acontecer, que não foi uma boa, pô, jokerzão, mas tiraram o Manito, velho, o Manito. Então, galera, o Manito, ele foi pro banco, né, por conta da entrada do TRK, pelo que eu percebi, pelo que eu li também, nas minhas informações, eles até tentaram colocar o Manito, o Meyer, na negociação junto com o TRK, né, porém, o Meyer não quis se transferir pra Team One, então, por causa disso, ele está no banco. Quase a mesma situação do Phelps, o Phelps é banco da MIBR, né, ele é jogador da MIBR, mas é banco, só que está emprestado pro time da Boom, que tem o Boltz lá, aquele pessoal. Então, o Phelps é a mesma coisa, só que ao invés de ficar no banco em si, é o jogador que foi emprestado. Bom, galera, o TRK chega aqui, faz um tempo que a MIBR tenta o contato com o TRK, se eu não me engano, em 2018, 2019, teve um contato com a Team One pra trazer o TRK, naquela época que o Steel estava querendo sair, tal, tarique, naquela reformulação da equipe, porém, os valores assustaram, né, a MIBR recuou naquele momento a transferência ou a uma proposta mais elaborada pelo TRK, justamente pelos altos valores. Uma vez o Fer disse na live, que não sei se ele falou por falar, ou se realmente era algo concreto, mas girava em torno de quase um milhão de dólares, 950 mil pra ser mais exato. Eu fui pesquisar um pouquinho, foi apenas um clipe que ele falou, pode ser ou não pode ser, pode ser que hoje também não valha tudo isso, ou que hoje seja um acordo diferente. Na questão de negociações, eu não tenho como te falar o que realmente aconteceu, qual é que é, quem gastou, quem não gastou, os valores, eu não sei te dizer. E também não sei te dizer quem vai jogar no lugar do TRK, porque eu também não, na verdade, eu não pesquisei isso, na verdade, eu vim no vídeo só pra falar do TRK, aí do Meir. Reprovado! Agora um pouquinho da minha opinião, galera, sobre esse assunto, tá? E lembrando, só uma observação, um adendo, acabando esse vídeo, tá? Nós estamos em live lá no site roxo. Eu não posso falar o site roxo aqui, porque o YouTube sabe como é que é, né? O YouTube é meio, ele é meio, né? Ele panca meu queixo, né? Se ele quiser, ele pode, né? Então, galera, lembrando, nós estamos fazendo lives todos os dias no site roxo. As lives que eram aqui no YouTube, nós migramos pro site de fazer live. Então, acabando esse vídeo, provavelmente acabando ele, né? Vocês ficam espertos aí. Vou deixar o link da live na descrição e no comentário fixado. Acabando aqui o vídeo do TRK, pode ir pra lá, que provavelmente estarei iniciando, e estartando a live no site roxo. Até porque lá, por ser uma live, a gente pode entrar nesse assunto um pouquinho mais detalhado, ver um pouquinho mais ao vivo a opinião de vocês. Voltando aqui ao assunto agora, de fato, é muito complicado você querer sanar, você querer estancar o problema, o problema, ou a saída, por exemplo, de Coldzera. Coldzera foi o melhor do mundo, né? Um tempo atrás. A MIBR não tá numa fase muito legal, saídas, né? Repentinas. O time fica com seis meses, o jogador já troca. Coldzera saindo. O último título nosso foi lá em 2018, pela Zotac. Temos também, colocado na nossa conta, a derrota da Flashpoint contra a Mad Lions, né? Que foi recentemente. Ficamos em segundo, jokerzão. Mas ficar em segundo não é bom? Cara, é bom, mas da forma que foi, como ocorreu, a taça tava nas nossas mãos e nós deixamos escapar. Então, é um conjunto de fatores que, querendo ou não, pressiona ainda mais o time da MIBR. Então, vocês sabem, como eu sempre falo pra vocês e brinco nas lives, nas ações, enfim. Cara, se você colocar a camiseta da MIBR, inclusive estou com a minha, essa amarela tem azul também, rumo à camiseta preta. Então, você colocando essa camiseta aqui no varal, o varal entorta, tem muito peso. Inclusive, até o próprio Deddy falou, eles preferem jogadores mais experientes. O TRK teve 24 anos, jogou, destacou-se pela Team One, teve alguns momentos bons, outros ruins. Eu, sinceramente, a Team One, na minha visão, deixa a desejar, porque está lá fora, há muito tempo também e eu acho que não tem nada expressivo, não querendo ser leviando por conta da Org. Claro, a Org é uma organização muito bacana, o pessoal que tem lá que eu conheço é muito legal, é uma Org que tem muito respeito e tem camisa também. Porém, na prática, títulos, vamos colocar títulos, títulos está faltando, sejamos sinceros aí. A Team One está deixando a desejar nesse ponto, na questão de esportes. O pessoal não está lá fora para passear, não está lá fora para curtir a gringa, os caras estão lá fora para trabalhar e levantar caneco, ganhar campeonato. E a Team One, infelizmente, ganhou uma coisinha, outra ali, ganhou uma ECE, alguma coisinha ali, então, na prática, a Team One ainda não está no ideal, pelo menos na minha visão, na minha humilde opinião. Então, é muito complicado você querer pegar um TRK e lançar na MIBR e rezar para que ele faça milagre ou que ele mude a cara da equipe. Pode até acontecer? Pode. Na verdade, eu não sei até que ponto é tão alta essa probabilidade, sendo bem sincero, porque nós tivemos uma troca agora do Meier que vinha jogando um pouquinho mais solto, um pouquinho mais volátil, aí do nada, pelo menos eu fui pego de surpresa que o Meier sairia e tal. Eu acho que, pô, jokerzão, trouxe o cara há seis meses, sacanagem com o Manito. Eu acho que tem pontos a serem tratados, sabe? Eu acho que se o time tomou essa decisão, creio eu que não foi à toa. Mas, jokerzão, vai ser bom? Não vai ser bom? Aquela parada da filosofia, aquela parada que não muda da MIBR. Então, galera, é o que eu penso. Trocou tanta gente, trocou tanta gente, trocou tanta gente, será que o problema são as pessoas que entram e passam pela MIBR? Ou o problema está dentro da MIBR, dentro de algum, sei lá, fator tático, fator emocional, fator de estudo de game? Eu não sei, cara. Então, a gente nunca vai saber, na verdade. Porque a gente não convive com os caras. A gente não tem o contato de estar lá 24 horas por dia dentro da casa, trocando ideia com os caras. A gente tem uma breve visão, até muitas vezes, até ignorante da nossa parte, a gente fica inventando história. É errado, claro. A gente não fica inventando história, é um modo de dizer. Então, a gente não sabe ao certo o que se passa. Essa é a grande real. A gente não sabe qual é que é do rolê. Então, eu fiquei surpreso com a saída do Mayer. Eu pensei que, pelo menos, até o final do ano, ele ficaria ali, para ver qual é que é. O Mayer, o Mayer está marcado para o final do ano. Então, não é a primeira vez que a MBR tenta a contratação do TRK. Antigamente, como havia dito, esbarrou nos valores altos da transferência do jogador. E agora, agora sim foi contratado, o TRK vai ter que se provar logo cedo. Por que, jokerzão? Amanhã, pela DreamHack, já tem MBR contra a Fúria. Jokerzão, será que vai melhorar? Será que não vai? Cara, eu não sou um cara muito de oba-oba, tá? Eu sou muito pé no chão na questão de... Pô, vamos supor que amanhã a MBR vença a Fúria. Pô, ganhou da Fúria, jokerzão, agora vai! Agora vai! O campeão voltou! Sabe, eu sou muito pé no chão. Calma, calma, calma brasileirinho. Eu sei, eu também quero que isso aconteça. Eu também quero que a MBR volte nos seus tempos da brilhantina. Mas, cara, não é tão simples assim, sabe? Temos vários caminhos a serem trilhados, passos a passos, não é do nada que você vai chegar lá e virar o ó do Borogodó e tudo vai dar certo. Então a MBR tem um planejamento, creio eu, e se optou por tirar o Manito e colocar, oficialmente hoje, anunciar o TRK, eu acho que na parte de estrutura da equipe, na parte profissional, na parte técnica, a MBR fez essa escolha muito bem pensada, porque eles não trocariam alguém do nada, né? E colocariam o Zé Ruela lá, um cabeça de bagre, para atrapalhar, mais do que atrapalhar, do que ajudar. Então eu acho que é uma questão muito delicada, a MBR tem muitos problemas, eu acho que na questão de peso de camisa, isso é muito bom, porque é um time muito vitorioso no passado, só que hoje em dia não consegue demonstrar o que fez há muitos anos atrás. Isso acaba pesando, querendo ou não, é um peso a mais que eles têm que lidar, claro, faz parte do esporte, faz parte do jogador, só que tem que ser levado em conta também, né? Não é fácil, todo dia você está lá e o nego te enchendo o saco, o nego te cobrando, o nego botando pressão, você sendo uma lua, você tem que fazer, né? Talvez até mais que outros times, porque a torcida do Brasil é uma torcida calorada, isso é muito legal também, sabe? Sempre tem um ponto bom e um ponto negativo, né? Eu acho que cobranças também, para quem é jogador, eu acho que tem que ser algo normal, se você é jogador de qualquer coisa que seja, qualquer tipo de esporte, é normal, tem torcida, tem cobrança, você conquistou títulos, você conquistou uma história, você tem um nome dentro do cenário, então com certeza alguém vai cobrar você, comigo é assim, com você é assim na vida real, com você é na escola, na faculdade, dentro da sua casa com seus pais, então você vai ser cobrado diariamente, isso é normal, é comum do ser humano, a MBR tem que conseguir encontrar um equilíbrio entre essas cobranças, as mudanças, a torcida querendo títulos, realmente o desempenho melhorar, porque eu acho que a MBR ela tem lapsos, tem hora que está muito bom, tem hora que não está tanto, hoje em dia está mais equilibrada, é por isso que eu achei que a saída do Meier foi no momento que eu não imaginava, porque a MBR não estava em baixa, por mais que tenha perdido uma flashpoint e tal, perdeu também da fúria ali, e essa é o Road to Real, não foi tão legal, mas mesmo assim a MBR manteve ali a média dela, que é ganhar às vezes, perder às vezes, tal, 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 mas está ali, está ali, claro, não teve uma crescente ou outra, alguma melhora ou outra, mas não era um momento tipo, tenso, triste, defasado, não, tem que trocar todo mundo, sai verdadeiro, sai fair, eu acho que não era o momento, mas, se ocorreu essa troca, eu acho que, né, os caras devem saber o que estão fazendo, trocas, em alguns momentos, são boas, e em outros momentos, atrapalha, nesse momento, eu esperaria mais, não vou mentir, jokerzão, mas se esperasse mais, às vezes podia perder o ano, eu acho que também tem esse ponto, sabe, eu acho que tem que ter as duas, tem gente que vai concordar comigo, tem gente que não vai, é normal, não tem problema nenhum, mas, eu também não acho que foi sacanagem com o Manito, porque, cara, se o negócio não está dando, se para eles não está dando certo, às vezes, eles vão ter uma visão muito mais apurada que a gente, viu galera, então, se para eles, né, vou me colocar na cabeça dos caras lá, se para eles não está dando certo, não adianta ficar dando murro e ponta de faca, por mais que às vezes o Meier seja um bom jogador, e é, tá, o Meier está apresentando bons jogos e tal, mas mesmo assim, por algum motivo que a gente não saiba, algum motivo técnico, não é aquilo que eles querem ainda, às vezes eles pensam, pô, mas se a gente trocar o Meier, dá para evoluir ainda mais, cara, infelizmente a gente tem que respeitar a decisão dos caras, porque já bateu o martelo, o TRK é o novo jogador, não tem o que fazer, o Meier foi no banco, junto com o Felps, né, o Felps está emprestado, né, uma situação quase parecida, então, mudanças de novo na MBR, né, cara, é, é algo que a gente está acostumado a ver, não deveria ser acostumado, né, porque um time que joga mais tempo junto, ajuda muito o entrosamento, como cada um joga, mantém também o plano de jogo, mantém também o plano de táticas e tudo mais, a gente fala daquela, pô, jokerzão, o MBR tem que se reinventar, tem que se atualizar, está jogando um CS muito antigo, os caras aí, ó, os times aí, quiseram evoluir e evoluir, não ficaram para trás, a MBR está um pouquinho para trás, a MBR tem tudo a crescer, eu acho, a gente sempre vai torcer, a gente sempre vai apostar, vai acreditar, vai chorar junto, vai dar risada junto, vai brigar também, vai cobrar, porque a nossa parte de torcedor, é cobrar os caras, quando a gente tem que cobrar, não pode ser charopeira, não pode querer ameaçar o pai e a mãe dos caras, pelo amor de Deus também, né galera, vamos, né, ter pé no chão aí, mas, cobraremos sempre, então, também estou curioso para ver a estreia do TRK, não sei qual é que é, se a MBR está namorando esse jogador há muito tempo, então, eu acho que teve muito tempo para ter certeza, se ia atrás desse cara ou não, o Dead falou, queremos jogadores já prontos, jogadores já experientes, jogadores que estão aqui fora, né, então, é por isso, jokerzão, mas tem tanta gente boa no Brasil, tal, molecada nova, tem, né, realmente tem, mas, para a MBR, como o Dead falou, eles preferem jogadores mais prontos, uns caras mais cascudos, justamente porque, não só para a questão de gameplay, tá galera, porque se fosse na questão de gameplay em si, tem muita gente que dá bala, mas galera, não é só isso, você não tem que pegar o cara que joga muito bem, não, jokerzão, o cara tem 16 anos, joga muito bem, tal, mas irmão, vestir esse manto aqui, velho, vestir esse manto, irmão, é outra pegada, velho, o buraco é mais embaixo, então, não tem como você analisar friamente, só porque, pelo que o cara faz na Clutch, pelo que o cara faz na CBCS, pelo que o cara joga na GC, pelo que o cara joga na Faceit, na LPL, o cara não é, mano, é MBR, você entende, que é o time que, sabe, você tem noção da pressão que é, e tudo que envolve a marca MBR, então, não tem como realmente, eu até entendo esse lado do Dead, de não querer, às vezes, colocar um cara como esse, não por ser cuzão, ou por não acreditar no potencial dele, mas como ele falou mesmo, pô, você imagina se eu coloco o cara aqui com 16, 17 anos, ele sente a pressão, se ele jogar um campeonato mal, irmão, ponto, ele tchuta, ele quebra, então assim, pode ser até prejudicial, para a imagem do cara, então alguém mais preparado, para o nível MBR, pode ser, mas outra coisa que o Dead falou também, naquela, naquela vídeo que eu soltei para vocês, é, seria interessante talvez, um sexto player, um cara novo, aí eu também concordo, acho que é legal, vamos supor que o MBR tivesse 5 jogadores, e um sexto player, né, como tem a Astralis, pô, esse sexto player pode ser um cara mais novo, para ele aprender, para ele entender como é que funciona, para ele sentir na pele, como é pegada de jogar fora, né, como que é o rolê lá, como que é a parada, porque uma coisa, a gente tem a noção aqui, mas o negócio, o cara passar, o famoso empirismo, a gente tem que passar pelas experiências, para adquirir o conhecimento, obrigado professor Pedro, que me ensinou isso, tá, salve o professor Pedro, então galera, é diferente, você ter um sexto player, mais novo, para aprender e tal, para criar forma, para criar corpo ali, para entender como que funciona, mas de cara, de uma vez, imagina apostar num cara, com 17 anos, é complicado mesmo, tá ligado, no IBR, não tem mais tempo, e não tem mais aquela gordurinha, para queimar, para ficar errando, não que vai errar, se colocar um cara mais novo, pode ser que acerte, mas, você entende, que a gente está, num momento, muito delicado, na questão de, porra, fuder, vai tomar, não, calma, a gente está numa questão, muito delicada, velho, porque, você me entende, a gente não, a gente não está daquele jeito, né, então a gente está um pouquinho, badaras, não está tanto assim, mas, não é igual antes, então, colocar alguém assim, para mesmo que, meio que queimar, colocar nesse fogo, nesse fogaréu aí, então eu entendo, essa escolha do TRK, 24 anos, o TRK, jogou na T1, e vamos ver, qual é que é, vamos ver como ele vai se apresentar, e amanhã, já teremos, a estreia dele, pela MIBR, como eu falei para vocês, a DreamHack, eu não posso, galera, transmitir ao vivo, mandei um e-mail para os caras, entrei em contato, mas DreamHack também, o pessoal, você sabe como é que funciona, a parte de transmissão, mas, farei a transmissão para vocês, da reprise, com a minha narração, lá, no site roxo, tá bom, amanhã então, à noite, teremos a minha narração, da MIBR contra a Fúria, no site roxo, que é onde eu faço lives agora, então por favor, cara, não só, me acompanhe lá, dá um seguir lá, dá um follow, por favor, talvez eu poste a narração aqui no YouTube, porém, vai ser no dia seguinte, tá bom, não vai ser tão, não vai ser no mesmo dia, vai ser no outro dia, eu posto aqui para vocês, mas se vocês quiserem acompanhar, na íntegra, vai ser uma live, é algo bem mais interativo, bem mais legal, então, me sigam lá, inclusive, repito, acabando esse vídeo aqui, eu vou abrir uma live, lá para a gente jogar um, hoje vai ser live de CS, tá bom, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente jogar um CSzinho, dar aquela tiltada, então se você quiser, acompanhar também, hoje a live lá no canal do Jokerzinho, lá no site roxo, inclusive, nós pegamos 10 mil seguidores lá, queria agradecer a vocês, e nós estamos a caminho, da parceria, o verificado do site roxo, então se você puder, por gentileza, me acompanhar por lá, seguir as lives, são as mesmas lives que nós fazíamos aqui, só que fazemos lá, só mudou a cor do site, aqui é vermelho e branco, e lá é roxo, então se você puder seguir a gente, o Jokerzinho agradece, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu esqueci, me perdoem, mas basicamente é isso, aqui é um bate-papo, deixe nos comentários, a sua opinião, Jokerzão, vai melhorar, por conta disso, disso, Jokerzão, vai piorar, por conta disso, disso, Jokerzão, gostei, Jokerzão, não gostei, deixe nos comentários, muito obrigada pela presença, não esqueça de deixar um like, humildão, porque o like, é o combustível do canal, como eu sempre falo, ataca, massacra, impõe o seu valor, tamo junto, até a próxima, GOMBR, e agora, contaremos com TRK, na line up, tomara, que dê tudo certo, a gente acredita, a gente torce, bora. Tchau,